Pessoal, acabei de tirar a massa agora da geladeira, só para ter uma ideia de quantos geladeiros. Ok? Eu tirei há uns instantes, estava 7 graus, está 8 e agora está 9, está bom? Mas estava entrando 7 graus, está bom? E vou deixar ela fermentando aqui para a gente fazer umas pizzas aí. Aqui pessoal, passou 2 horas aqui, 17 graus aqui, 18 graus, está bom? E a temperatura ambiente está 21 graus aqui, está bom? Então o dia é mais ou menos quente, não é tão frio, mas a maneira que ela cresceu em 2 horas, está certo? Está descolado, está bom? Vou colocar um pouquinho de azeite, um fio de azeite aqui, está bom? Então, eu coloquei molho tomate, a abobrinha, que eu passei um pouco no forno, em torno de 2 minutos no máximo, está bom? Fatiadinha fininha, a búfala cereja e o tomatinho cereja e azeite e muito carinho, muito amor e muita paciência também. Vamos embora para o forno aqui, vamos ver. Vamos colocar, abrir, aqui, estou colocando aqui, olha aqui, note que ela ficou um pouco para cá quando eu coloquei, está bom? Eu vou ter que abrir o forno, esqueci, tem um cronômetro aqui, só para ter uma ideia de tempo, está bom? Mas vocês perceberam que eu me atrapalhei na hora de colocar e coloquei ela muito para frente aqui, olha. Então, eu vou ter que corrigir isso daqui, está bom? Vou aguardar uns 30 segundos aqui para eu poder movimentar ela e dar um acerto nela, colocar mais o centro, está bom? Então, olha, note em que essa pizza vai assar na íntegra para vocês, está bom? Então, é sempre bom ver, às vezes tem demonstração de forno que mostra, entrou e depois saiu. Quanto ele virou? Qual foi o trabalho que ele teve para assar? Entendeu? Isso é importante, esse caminho que ele percorreu, está bom? Todo o procedimento, está certo? Deu 40 segundos aqui, vou dar uma abdinha aqui para acertar ela aqui, ela ficou muito para cá, está vendo? Não vai queimar aqui, está bom? Coloquei um pouco para lá, o cronômetro está disparado, está continuando a contar, mas o que é importante é, qual foi o procedimento que ele usou para assar o forno, no forno, entendeu? Que trabalho ele teve que gerar muito, cada vez que você abre o forno, você perde calor, isso é importante, está bom? A gente tem uma telinha que a gente vai usar quando a gente tira, por quê? Para não mudar a textura dela, está bom? A gente vai usar, é a pizza assando aqui, está aqui, com 1 minuto e 19 aqui, está ok? 1 minuto e 19, eu coloquei ela no centro porque ela está meia tortinha lá, vamos praticar, vai bater agora 1 minuto e 30 contando direto, tá bom? Tá certo? Vou ver aqui, ó, 1 minuto e 30, tá bom? Vocês perceberam que ela ficou um bilongo aqui, ó? Ela está quente, viu? Tá bom? Ela está bem quente.